Hoje teve fiscalização do comércio ambulante no centro de Divinópolis e a nossa equipe acompanhou. Vamos ver. Na rua São Paulo, no centro de Divinópolis, os fiscais da prefeitura encontraram algumas pessoas que utilizavam a calçada para venda de produtos. Os toureiros, como são chamados, correram, mas deixaram para trás bancos e mesa que foram apreendidos. Hoje está sendo realizada a ação de combate à venda ambulante irregular nas vias do município, principalmente na região, nas áreas centrais, onde existe maior número de pedestres. Então, para a gente verificar com relação à acessibilidade e mobilidade do pedestre, a gente vem fazendo essa operação que é de combate à venda ambulante irregular. Alguns ambulantes se revoltaram com a vistoria e uma fiscal disse que foi ameaçada. A gente gostaria de conscientizar a população que às vezes é contrário a esse tipo de ação que é feita pelos fiscais. Uma vez que esse trabalho é feito justamente para a população, uma vez que as vias públicas, as calçadas ficam ocupadas e os pedestres acabam não tendo aí a sua acessibilidade, a sua mobilidade. E outra coisa também, a questão da venda ambulante irregular, ela atrapalha principalmente o comércio da nossa cidade. O lojista, aquele que paga seu aluguel caro, que paga também aí os seus funcionários que dão emprego a pessoas e têm os seus impostos a pagar. Então, acaba que eles se sentem prejudicados nessa situação. É uma questão econômica do município. Aí a geração de emprego que as pessoas tanto cobram, acaba ficando complicada, porque o lojista tem essa concorrência desleal. A Polícia Militar deu apoio à fiscalização. Nenhuma pessoa foi detida. A Polícia Militar, desde segunda-feira, tem intensificado o apoio aos fiscais da Prefeitura, seja os fiscais de postura ou de vigilância sanitária, na fiscalização das medidas relativas à Covid-19, principalmente em relação ao decreto editado pela Prefeitura. Nós estaremos atuando aí, tanto durante o dia, em apoio à fiscalização aos comércios, quanto também no período noturno, através das aglomerações clandestinas, promovidas aí, principalmente, através de festas e bastidões. A Prefeitura informou que a fiscalização vai continuar. No caso de a gente averiguar que eles estão fazendo essa venda irregular, a gente faz a abordagem desse vendedor e faz o recolhimento da mercadoria. Quando a gente faz o recolhimento, se o cidadão, dono da mercadoria, quiser assinar o termo de apreensão, ele depois tem 60 dias para buscar essas mercadorias, desde que pague aí a multa, que é no valor de 10 do PFMD. Tem uma discussão, sempre isso vai gerar discussão. Tem gente que fala, mas a pessoa precisa trabalhar, de fato, todo mundo precisa trabalhar. A gente não pode negar isso. Tem gente que fala, mas o comerciante, por exemplo, paga o aluguel, o comerciante paga o imposto. Aqui, por exemplo, em frente a esse local aqui, onde era o camelódromo, e agora tem os boxes aí para o pessoal trabalhar. Eles pagam impostos, claro, tem que ser legalizados. Hoje estão fechados, não podem trabalhar, mas quando estão abertos, tem essa meio que concorrência. Apesar de que eu acho que o vendedor ambulante não é concorrente para esse tipo de comércio, não. Porque você vê um vendedor de frutas, você vê um vendedor de MEI, alguma coisa assim. Deveria trabalhar legalizado? Deveria, deveria. Mas nesse país a gente sabe como é que funcionam as coisas. Muitas pessoas não fazem isso, outras preferem trabalhar de certa forma desse jeito, porque não pagam o imposto. A gente sabe que tem um custo muito caro para a empresa quando você vai legalizar uma situação, apesar de que hoje nós temos o MEI, você pode fazer por ele, paga uma pequena taxa, tem que pagar para o governo. Se não pagar para o governo, aí a coisa complica. Aí complica. Mas não está errado de fiscalizar. Aí a gente fica nesse, no meio do caminho. Porque todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa comer, mas também tem aqueles pequenos, principalmente, que pagam impostos, que tem um gasto com aluguel, que aí cai a sua margem de lucro, que também precisa. E aí, como é que fica? É cada um fazer a sua parte. A gente tem que tentar, de certa forma, cada um fazer a sua parte para que todos consigam defender o seu pão de cada dia. 11 horas e 40.